Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado... O senhor deputado Márcio Galberto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 56ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas e 37 minutos, encerrou-se às 18 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, se passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Márcio Galberto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, tempo regimental. Ele deixou cedendo a vez para o nobre deputado Luiz Paulo de forma democrática. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Márcio Galberto, que gentilmente me cedeu a primazia de fazer uso da palavra para abrir o expediente inicial, enquanto ele fundamenta técnico e politicamente o seu pronunciamento, eu queria iniciar, deputada Tia Ju. Nesse exato momento, a Comissão de Cultura está fazendo a sua reunião com a presença de diversos deputados pertencentes à Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Elior Marcoelho, tendo na vice-presidência o deputado Valdeque Carneiro, em que fazem parte a deputada Dani Monteiro, eu, deputado Carlos Mink, deputado Chiquinho da Mangueira, entre tantos outros. E nessa reunião de hoje, um dos temas tratados foi exatamente a ação deletéria e absurda do governo Bolsonaro em querer desmontar a cultura brasileira, incluindo via algum preposto ministro o Palácio Capanema na relação dos bens imóveis a serem alienados à iniciativa privada. Palácio Capanema, senhores deputados, quando nós fomos capital da República, era o nosso MEC, Ministério da Educação e Cultura. O Palácio Capanema, mesmo depois da fusão, quando a capital já estava em Brasília, era uma subsede do Ministério da Educação e Cultura. Sempre que o ministro da Educação via o Rio, ele despalachava exatamente do Palácio Capanema. O Palácio Capanema é um marco da arquitetura moderna brasileira. Projeto do professor Lúcio Costa, que também assina o projeto do prédio que, ora hoje, nós ocupamos. E esse projeto, coordenado pelo professor Lúcio Costa, teve a assinatura do então jovem arquiteto, Oscar Niemeyer, e os jardins do Palácio Capanema, foram produzidos, nada mais, nada menos, por Bullermarx. Por acaso ou não, ambos, arquitetos urbanistas e paisagistas, participaram diretamente da edificação de Brasília. Então, o Palácio Capanema é um símbolo histórico da cidade do Rio de Janeiro, que perpassou o Distrito Federal, perpassou a Guanabara e, agora, no Estado do Rio de Janeiro, está sendo objeto de uma decisão tresloucada de vendê-la à iniciativa privada. E eu queria saber, com tantas instituições culturais do governo federal, lá alocadas, o que se vai fazer com essas instituições? Além do mais, o Palácio Capanema é tombado pelo patrimônio histórico nacional. Nesse momento pós-pandemia, que o centro do Rio de Janeiro passa por uma crise inimaginável, que a Assembleia Legislativa se muda aqui para o edifício Lúcio Costa, que o Tribunal de Justiça está muito bem aqui instalado, aqui no Antônio Carlos, pertinho, tem aquilo que foi o Ministério da Fazenda, Nesta mesma Rua do México, tem a Secretaria de Saúde, tem o Ministério Público Eleitoral, em uma rua aqui, transversal, tem também a instituição do Ministério Público Federal, o centro da cidade, além das discussões na Câmara de se tornar residencial, ele é, inegavelmente, como vocação, o centro administrativo da cidade do Rio de Janeiro. E o Palácio Capanema é uma das suas joias da coroa. A Assembleia Legislativa, possivelmente amanhã, travará essa discussão aqui em audiência pública. Eu acredito, até, que se houver o mínimo de bom senso no governo federal, o Palácio Capanema tinha que ser retirado dessa lista de venda de ativos, porque é inadmissível passar esse patrimônio histórico para a iniciativa privada. Até porque ele tem muita, muita utilidade enquanto prédio público. Quer seja para a União, quer seja para o Estado, quer seja para o município da capital. Então, eu me somo, senhora presidente, àqueles que lutam para que o Palácio Capanema continue sendo um prédio maravilhoso, um marco arquitetônico tombado e que seja gerido única e exclusivamente pelo poder público, que não deve, sob hipóteses alguma, abrir mão da gestão do mesmo. Deputada Tia Ju, eu, no domingo, estava andando pela rua e vi uma moça com uma camiseta e eu parei para olhar, porque ela tinha apenas três palavras, apenas três palavras, escritas em inglês. e, apesar do meu inglês, deputado Márcio Roberto, ser do curso ginasial, que na minha época era curso ginasial, eu consegui entender o que diziam as três palavras. e era, um, paciência, paciência, dois, persistência, e três, propósito. Palavras simples, mas que trazem um diagnóstico que diz muito sobre o tempo que vivemos e, em especial, sobre o mandato que exercito nessa casa. Como sabe, Vossa Excelência, não sou um extremista, porque os extremismos levam ao ódio e meus adversários políticos não são meus inimigos. Procuro trabalhar com as convergências e não com as divergências, mas, insisto, o tempo é de paciência, persistência e propósito. E, neste momento, o propósito é manter viva a cultura brasileira dizendo não à venda do Palácio Capanema. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Galberto. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. nobre presidente Tia Ju, Marquinhos, deputado Luiz Paulo, deputado Charles Batista, o que me traz aqui nesse momento para falar com vocês e não somente com vocês que aqui estão, dividindo comigo este plenário nesta casa que é do povo e nós que estamos para representar os anseios mais profundos da nossa sociedade. Nós que fomos eleitos de maneira democrática e uma das motivações pelas quais nós fomos eleitos, além da luta pelo bem comum, Tia Ju, além de nos doarmos pela melhoria da qualidade de vida daqueles que nós representamos, independente do sexo, da cor, da crença, nós fomos eleitos para representar a todos e para fazer isso a partir das nossas convicções mais enraizadas a partir daquilo que acreditamos porque foi isso que fez com que as pessoas votassem em nós. Não enganamos ninguém. Nós fomos muito transparentes nos debates que participamos, nas palestras que fizemos, ao apresentar as nossas bandeiras políticas, iniciativas, enfim, nós fizemos um grande esforço para sermos o mais transparente possível, para nos darmos a conhecer e para fazer com que as pessoas acreditassem em nós por meio disso. E aí, tendo esse conhecimento mais pleno de quem nós somos e como nos apresentávamos, obtivemos determinada quantidade de votos. Uma das coisas mais elementares da vida de um parlamentar é o seu irrenunciável direito de falar aquilo que bem entende. aqui não se chama parlamento à toa. O parlamentar tem como uma das suas principais prerrogativas poder se expressar livremente. mas infelizmente nós estamos vendo aqui no Brasil e de maneira quase inacreditável a nossa liberdade ser caçada. Nós estamos vendo em pleno século 21 pessoas sendo censuradas por se manifestarem e pasmem apenas um espectro apenas um grupo tem sido atingido com recorrência. São aqueles que se identificam com o conservadorismo. Já não é mais possível criticar já não é possível se expressar mas o que é isso? Quem nesse país está acima de Deus e do povo? Quem é esse semideus ou esses semideuses que estão acima do povo brasileiro? Quem paga os nossos salários? paga os nossos é o povo nós somos servidores públicos independente do título que temos seja de deputado estadual deputado federal senador juiz desembargador ministro nós somos servidores públicos e como servidor público nós devemos servir à sociedade mas não é isso que temos visto o que temos visto são decisões arbitrárias sendo cometidas o que temos visto é um poder se sobrepondo ao outro cadê a harmonia entre os poderes cadê a independência entre os poderes pilares de qualquer regime democrático quais são os critérios para levar uma autoridade do judiciário a dizer que a minha crítica é antidemocrática quem é o senhor da verdade nesse país quem é o dono da verdade qual é a instituição detentora desse poder supremo de dizer o que eu devo falar pensar ou como eu devo me comportar e pior que ainda que exista tal instituição que ainda que exista tal homem ou tal mulher isso precisa ser feito por meio do convencimento e não da força e não da violência ontem nós vivemos nesse país depois da prisão de tantas pessoas consideradas antidemocráticas depois da prisão de jornalistas considerados antidemocráticos depois da prisão de um deputado federal no pleno gozo dos seus direitos um deputado federal chamado Daniel Silveira depois da prisão de um presidente de partido todos eles pelo crime de opinião qual não foi a nossa surpresa ao nos depararmos com uma decisão do TSE desmonetizando alguns sites alguns blogs algumas redes sociais e o que está por trás disso a tentativa de impor a sociedade um só pensamento uma só visão de mundo querem construir uma hegemonia por meio da força isso é digno de países comunistas de países socialistas que não respeitam os direitos mais básicos da população mas num país livre tia Ju num país onde eu posso vir aqui na tribuna com meu crucifixo como que eu posso aturar isso como que eu posso me omitir diante de uma barbaridade como essa amanhã quem será preso amanhã deputado charles o que eu posso falar a partir de então o que eu posso falar isso não é normal isso não é típico de uma democracia ainda que eu não concorde com muitos posicionamentos até mesmo de políticos de juízes de jornalistas mas eles tem o sagrado direito de se expressarem e eu tenho o meu sagrado direito de criticá-los de combater as ideias eu tenho é uma via de mão dupla nesse momento enquanto eu estou falando me expondo quem está me ouvindo tem todo o direito de rebater isso e isso é típico de uma democracia o que não é próprio de uma democracia é pessoas serem presas por suas opiniões serem censuradas nas redes como terça livre como a Bárbara do canal te atualizei o que é isso meu Deus amanhã rezar o Pai Nosso vai ser considerado ofensivo andar com uma Bíblia vai ser considerado um ato de terrorismo eu não me calarei essas pessoas eles podem tirar minha liberdade mas eles não podem aprisionar minha consciência diante de Deus Charles não podem esses absurdos estão acontecendo todos os dias é a espiral do silêncio em ação é necessário causar um medo um constrangimento tão grande que as pessoas tem o receio de se exporem que as pessoas tenham medo de dizerem o que acham de determinados assuntos é a espiral do silêncio nós estamos atentos a isso vocês não estão enganando ninguém eu gostaria de ler já caminhando para o fim uma nota uma nota de repúdio mas também um chamamento da associação brasileira de juristas conservadores Abrajuque que reúne vários juristas sérios e eles estão muito preocupados com a escalada de arbitrariedade em nosso país diz a nota associação brasileira de juristas conservadores Abrajuque entidade que congrega profissionais de todas as áreas do direito unidos em torno dos valores e princípios consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil venha público mais uma vez manifestar seu irrestrito repúdio a ilegal e absolutamente inconstitucional decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE de desmonetizar os veículos de comunicação reconhecidamente conservadores A ordem manifestamente abusiva diz a Abrajuque inconcebível em uma democracia fere de morte o Estado de Direito instalando no país um verdadeiro Estado de exceção suspensas todas as garantias constitucionais e os direitos fundamentais impostas a tão odiosa censura prévia e mais promovendo inadmissível confisco de verbas de natureza alimentar É o que diz Abrajuque A decisão em questão somada às recentes prisões ilegais de um jornalista de um deputado federal e de um presidente de partido político configuram inexcusável usurpação de todos os poderes do Estado que em última análise pertencem ao povo e foram erigidos a categoria de inalienáveis pelo constituinte de 1988 A nota assim como eu e como tantos outros não quer ir contra a democracia pelo contrário nós queremos mais democracia nós queremos que os direitos sejam respeitados que a Constituição seja respeitada para ontem mas atenção temerosa da dimensão das inevitáveis consequências que essas crescentes incursões nos demais poderes do Estado ocasionarão e no intuito de evitar indesejáveis transtornos ou melhor convulsões sociais a Abraju que vem ainda uma vez mais e muito respeitosamente vejam a preocupação é preservar as instituições e ainda que seja uma crítica mas uma crítica tia Ju respeitosa é uma exortação respeitosa de pessoas que estão preocupadas e continua ainda uma vez e muito respeitosamente exortar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal a retomarem o cumprimento de suas missões constitucionais com o objetivo de ladeando o Legislativo e o Executivo contribuírem para o crescimento e engrandecimento da nação brasileira Associação Brasileira de Juristas Conservadores República Federativa do Brasil 16 de agosto de 2021 Abrajuque está conclamando aos poderes às instituições que trabalhemos unidos pelo bem do Brasil mas enquanto esses excessos estiverem ocorrendo pessoas sendo presas constrangidas redes sociais censuradas por causa de suas opiniões não é o Brasil que ganhará com isso não é o povo não é a população mais pobre não são aqueles que precisam de hospitais funcionando que estão lutando contra a covid enfim nós queremos que a democracia seja respeitada e que o direito sagrado de opinar de se manifestar de expor o que pensa que esses direitos e valores sejam respeitados ainda que não concordemos com eles ninguém pode ser preso por isso é um princípio básico da democracia falam tanto em pluralidade falam tanto em diversidade mas aparentemente isso tem sido da boca pra fora porque na prática na prática tia Ju apenas um grupo está sofrendo sanções duríssimas qual é o personagem concluo com essa pergunta qual é o cidadão qual é o indivíduo que chamou o presidente de genocida que chamou o presidente de fascista que chamou o presidente de miliciano e tantas outras ofensas que esteja respondendo inquérito que tenha sido preso que tenha sido censurado nas redes não aí faz parte da democracia mas criticar determinadas pessoas poderosas tem dado cadeia perseguição e constrangimento isso não são atitudes de um país que deseja ser considerado e levado a sério que Deus abençoe o Brasil que Deus abençoe todas as nossas autoridades e saibam disso o povo brasileiro espera bem mais de cada um de nós muito obrigado próximo orador escrito é o nome do deputado Eliomar desculpa perdão a presidência faz a correção deputado Charles Batista logo em seguida o deputado Eliomar meu amigo meu irmão foi bem atendido lá obrigado presidente cumprimentar a vossa excelência cumprimentar os meus pares dar os parabéns aqui para o deputado Márcio Galberto deputado Márcio Galberto complementando as suas palavras sobre tudo aquilo que os conservadores vem sofrendo no Brasil depois que democraticamente nós elegemos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é fica aqui também o meu repúdio a decisão que resolveu fazer a desmonetização por exemplo do canal terça livre um canal conservador que apoia Deus pátria família e as nossas liberdades e eu fico me perguntando como pode essas pessoas ou várias pessoas estarem lutando contra o nosso país tendo vastos exemplos vastos exemplos de países que resolveram adotar ideologias totalmente diferentes daquelas que o nosso presidente defende hoje e estão passando por situações dificílimas eu fico me questionando será que realmente não está havendo um desespero por parte daqueles que a todo momento sugavam o nosso país e ao invés de servirem o nosso país se serviam dele então realmente eu peço a Deus que continue nos dando força e que nos ilumine porque nós não vamos desistir de lutar e proteger a nossa família a nossa pátria e a nossa liberdade porque se com liberdade como disse o nosso presidente já está difícil imagine sem ela Márcio é uma situação super delicada quero aproveitar essa oportunidade também para elogiar o governador Cláudio Castro porque nós passamos por um momento muito delicado de ontem para hoje onde ele se mostrou firme em tomar uma atitude enérgica e afastar o secretário que provavelmente ou supostamente foi pego cometendo situações ilícitas o governador Cláudio Castro deu liberdade da polícia civil combater a criminalidade no Jacarezinho e como já foi dito por aqui fazer aquela faxina naquela localidade criminosos que tentaram combater a nossa gloriosa polícia civil foram dentro da legalidade abatidos e aí o governador Cláudio Castro muitas das vezes pela oposição foi criticado e agora quando dentro do próprio governo no secretariado há o primeiro indício de desvio de conduta esse mesmo governador corta na própria carne e exonera de imediato aquele secretário que provavelmente cometeram tal irregularidade a nossa gloriosa e honrada polícia penal que já tem sofrido com administrações anteriores com falta de valorização com certeza viverá dias melhores sendo valorizados tendo seus salários atrasados pagos as suas promoções colocadas em dia e tendo a instituição polícia penal colocada no lugar de destaque como sempre tinha que estar vou falar aqui também pedir o apoio dos meus novos colegas sobre o projeto de lei que será colocado em discussão essa semana que é o projeto de lei 4.6 de 2021 que pede a isenção tributária para a aquisição de veículos blindados por parte dos nossos agentes de segurança pública e aqui eu agradeço ao deputado Luiz Paulo que incluiu o Degase também nesse projeto fez uma emenda e incluiu os nossos agentes de segurança que muitas das vezes ficam em uma situação vulnerável seja indo para casa ou voltando de casa precisam ser protegidos e nada mais justo de que o Estado conceder essa isenção tributária pode se levar em conta ou pode se questionar sobre o nosso regime de recuperação fiscal mas já vou ressaltar para os colegas que essa isenção tributária nada mais é do que um investimento que nós estamos fazendo para aqueles que arriscam Tia Ju as suas próprias vidas para poder nos proteger que são os nossos agentes de segurança pública eu sou policial não é novidade para ninguém e várias vezes com a minha filha passeando no shopping eu me deparei com algum infrator da lei que eu havia prendido e a gente fica numa situação super delicada e é claro que você podendo sair desse local entrar num carro blindado com a sua família e se dirigir para a própria casa além da sensação de segurança é a segurança efetivamente propriamente dito então solicito aos novos colegas que olhem com muito carinho esse projeto de lei 4606 que dá isenção tributária para aquisição de veículos blindados para a gente da segurança pública para nós parlamentares continuarmos exercendo essa representatividade essa representatividade em prol dos nossos agentes de segurança pública e em prol dos nossos servidores muito obrigado nem demorei o próximo orador inscrito é o novo deputado Eliomar Coelho vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental nosso querido decano nobre deputada tia Ju que preside os trabalhos deste expediente inicial do dia de hoje senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários servidores da casa aqueles que nos assistem pela TV da Légio e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais hoje dia nacional do patrimônio material material e imaterial hoje deveríamos estar unidos todos e todas no sentido de garantir a preservação do nosso patrimônio cultural o patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro mas estamos vivendo outros tempos tempos este que podemos caracterizar na política o obscurantismo e é claro que isso nós não devemos de forma alguma aceitar muito pelo contrário oferecer de forma aguerrida resistência e impedir que haja avanço nesse tipo de entendimento daquilo que é nosso nosso patrimônio nosso a cultura nossa a identidade como povo como povo bravo como povo livre como povo que soube construir exatamente este país e desde o início deste governo instalado na de forma obedecendo realmente aí os ditames da democracia mas eu acho que foi uma eleição que teve o apoio por conta de uma propaganda enganosa então em relação aquilo que é importante para nós a cultura e o que que significa a cultura a cultura é exatamente o conjunto de práticas de ideias de pensamentos que expressam as relações entre o homem e a realidade de forma natural de forma sagrada de forma pura e o que nós temos visto do governo federal nada mais nada menos José do que ataques e desmontas políticas e estruturas relacionadas à cultura educação relacionado à pesquisa relacionado à ciência e tecnologia é verdade que já havia adiante no governo temer tentou acabar com o ministério da cultura houve resistência enorme inclusive com a cultura ocupando o capanema e o órgão ficou com Bolsonaro não teve jeito foi rebaixado a secretaria do ministério do turismo talvez para não deixar dúvidas que eles olham a cultura como acessório restrito a eventos e entretenimento e fator de atração para pacotes turísticos o palácio Gustavo Capanema que é uma representação física do modernismo e da cultura brasileira e o edifício à noite onde ficava a rádio nacional foram anunciados como integrantes de uma lista de dois mil duzentos e sessenta e três imóveis a serem colocados a venda o Capanema o prédio do MEC e ainda palácio da cultura como chamamos foi inaugurado em 1946 como sede do então ministério da educação e saúde o prédio reúne os fundamentos da arquitetura moderna com o uso de pilotis planta e fachada livres terraço jardim e janelas em fita esses que hoje ocupam o governo federal e que se dizem patriotas patriotas não tem nada o Brasil acima de tudo deles não reconhece a cultura e o reconhecimento como parte da construção do Estado nação e é essa política de não ter política cultural que espalha-se também por estados e municípios o Capanema é um patrimônio tombado pelo IFAM e está na fase final de uma obra de restauração cujo investimento passou de 120 milhões de reais enquanto a obra não acaba as instituições públicas da cultura e educação que tem sede no edifício ocupam outros imóveis para aguardar o retorno ao local onde funcionam desde sua inauguração iniciamos a coleta de assinaturas de uma moção que saia em nome de toda a lege assim como estamos entrando com os demais deputados e deputadas da comissão de cultura com uma representação no ministério público federal um patrimônio cultural do estado brasileiro não pode ser vendido como se fosse uma construção qualquer a memória e a identidade da sociedade merecem ser preservadas não havendo preço capaz de compensar eventual perda que possa ser provocada pela alienação de um patrimônio como este nos preocupamos muito com o descaso que o governo estadual trata o patrimônio cultural fluminense e é até curioso que demonstre preocupação com o anunciado leilão de Capanema a despeito do grande trabalho dos servidores e gestores da área cultural ligadas ao patrimônio e ao estado do Rio de Janeiro a despeito do grande trabalho dos servidores e gestores da área cultural ligados ao patrimônio do estado do Rio de Janeiro não dá conta de cuidar dos bens que já tem nem os patrimônios nem os equipamentos culturais vire aí o teatro Vila Lobo fechado após um ano fechado após um incêndio o palácio Capanema como disse é um símbolo da cultura brasileira e nesse momento simboliza a própria resistência da arte da cultura e dos agentes e gestores culturais do Brasil estados e municípios afora portanto senhoras deputadas e senhores deputados é fundamental é essencial que esta casa assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro adote uma posição firme no sentido de impedir exatamente que seja vendido qualquer que seja edificação do nosso patrimônio eu já na presidência da comissão de cultura na época junto com o secretário de cultura fizemos uma visita a fazenda capão do bispo que está totalmente abandonada e que tem todo o movimento dos moradores da região de transformar aquilo num centro de cultura um centro de cultura exatamente para abrigar a juventude para abrigar parcela da população daquela região que realmente é carente em termos de acesso a equipamentos culturais então se nós queremos que este país o Brasil o nosso Brasil realmente prospere que o nosso Brasil realmente seja um país grande à altura de qualquer país outro qualquer deste mundo nós temos que garantir a preservação do nosso patrimônio cultural isto daí significa a preservação da nossa identidade isto significa defendermos de todas as formas aquilo que representa a própria realidade brasileira portanto senhoras e senhores deputados e deputadas é neste sentido que eu solicito aos deputados desta casa e deputadas desta casa também exatamente o apoiamento a nossa moção de repúdio a toda e qualquer ação que tenha como sentido impedir exatamente que este absurdo se concretize e haja realmente a venda do Palácio da Cultura Palácio da Cultura este que foi projetado pelo nobre arquiteto Oscar Niemeyer reconhecido mundialmente que foi projetado pelo professor Lúcio Costa arquiteto mestre reconhecido mundialmente que foi projetado também pelo arquiteto Jorge Moura pelo arquiteto Reydi ou seja uma pleia de arquitetos com a assistência do outro que era ícone da arquitetura mundial Corbusier sendo uma parte da nobre deputada Marta Rocha deputado Helio Marco Eio boa tarde boa tarde a nossa presidente exercício deputada tia Ju aqueles que nos acompanham pela TV Alerj eu quero na verdade saudar vossa excelência pela iniciativa também apresentei uma moção de repúdio mas reconheço a importância da sua atuação enquanto presidente da comissão de cultura dessa casa e nós não podemos aceitar que um prédio que tenha a tradição e a história da arquitetura do país seja vendido tal qual um prédio tal qual como diria meu pai que já está no céu sem nenhum compromisso compromisso com a história daquele prédio das pessoas que trabalharam naquela construção mas eu quero pedir a vossa excelência na condição de presidente da comissão de cultura quem sabe não seria a hora de fazermos uma audiência pública já que os jornais noticiam que a assembleia legislativa em conversa com o governo do estado pensa na possibilidade da aquisição desse prédio então acho que vossa excelência como presidente da comissão de cultura acho que seria muito oportuno que nós estivéssemos aqui debatendo claro que a moção de repúdio é importante eu mesma triguei pelo mesmo caminho vários parlamentares aqui eu tenho absoluta certeza que tem o mesmo entendimento mas acho que quem sabe uma audiência pública que pudéssemos contar com a participação do presidente da LERJ veja aqui o deputado Márcio Pacheco líder do governo acho que a gente poderia construir aí a essa formatar essa iniciativa de aquisição do prédio do palácio Capanema muito obrigada obrigado nobre deputada muito boa sugestão de fazer a audiência pública vamos fazer esse encaminhamento junto a comissão de cultura uma parte é o nobre deputado Carlos Bink é deputado combativo Eleomar Coelho presidente da comissão de cultura eu participei há uma hora atrás da reunião da nossa comissão de cultura cujo tema foi esse e me pronunciei juntamente com a deputada Dani Monteiro também o deputado Luiz Paulo e o vereador Tarcísio depois também o deputado Valdeck e nós apoiamos uma moção da comissão deputada Marta Rocha falou sobre isso agora acabei de assinar também um requerimento da deputada Marta Rocha que é moção também uma moção e também me associei a um projeto da deputada Dani Monteiro de tombamento estadual então eu acho que nós presidente Eleomar a comissão de cultura e todos os deputados deputada Tia Ju nossa presidente em exercício a quem eu tanto prezo sempre defendendo a liberdade religiosa e também o patrimônio cultural com certeza então vamos atuar fortemente sexta-feira uma manifestação hoje tem uma matéria grande no Globo em outros jornais vários artistas arquitetos querendo defender esse patrimônio que tem as digitais de Lúcio Costa de Niemeyer os painéis de Portinari os jardins de Burle Marx isso pode ser um centro irradiador de cultura e não um simples prédio para ser vendido a quem quer que seja não se sabe como nem porquê parabéns a iniciativa estamos irmanados na luta ecocultural da resistência democrática muito obrigado deputado Casamento só pediria para concluir porque ainda tem mais um inscrito já concluindo nobre deputada Tiagio agradeço próximo orador escrito é o nobre deputado Márcio Pacheco vossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental senhoras e senhores deputados e deputadas minha caríssima presidente deputado Tiagio peço licença pela distância que me encontro retiro a máscara apenas porque melhora para a dicção e os óculos deputado Tiagio quero começar parabenizando o governador Cláudio Castro pela fala de hoje precisa objetiva em defesa da seriedade da segurança pública onde ele determina claramente nos meios de comunicação não tem compromisso com milícia não tem compromisso com bandido o governador Cláudio Castro afasta o secretário e ele agora tem o direito de fazer as suas defesas mas faz isso o secretário de administração penitenciária já havia tomado essa decisão e agora ele reintera o compromisso com a verdade deixando que o poder judiciário assim cuide desta questão que é deputado Ratinho muito cara para o Rio de Janeiro e muito delicada mas o governador Cláudio Castro foi firme e tem sido firme e continuará sendo firme no compromisso com a verdade eu quero anunciar aqui na última sexta-feira o governador reuniu o seu secretariado e anunciou um grande pacto pelo Rio de Janeiro deputado da Tia Ju pacto RJ e eu temo que são grandes tantos os dados que eu temo não dar tempo mas eu começo aqui deputado Kinoploch dizendo em três anos anuncio o governador um investimento de 17 bilhões de reais no estado do Rio de Janeiro recursos do orçamento e o leilão do saneamento 17 bilhões mais de 50 projetos nas áreas de infraestrutura social saúde desenvolvimento educação segurança meio ambiente cultura e lazer todos os 92 municípios serão beneficiados mais de 150 mil empregos crescimento econômico geração de emprego e renda enfrentamento à pobreza só de infraestrutura para o estado são 11 projetos 7.4 bilhões de reais 3 anos é o pacto RJ recuperação de quase 900 quilômetros de estradas estaduais reforma de 50% das RJ o que equivale duas vezes o caminho do Rio São Paulo investimento de 1.2 bilhão de reais geração de 11 mil empregos as melhorias no programa de estradas de produção investimento de 45 milhões de reais só em moradias construção de 7.340 unidades habitacionais um pacote que inclui alemão jacarezinho manguinhos além da baixada fluminense do interior deputado da tia junho investimento 775 milhões de reais 30 mil pessoas beneficiadas geração de 16 mil empregos reforma de 60 conjuntos habitacionais o governador já começou a fazer as visitas neste último final de semana ele esteve na zona oeste do Rio de Janeiro acompanhado por alguns parlamentares e também os secretários de infraestrutura o nosso querido colega deputado Max e tantos outros que acompanhavam esta agenda só em urbanização drenagem construção de passas ciclovia passarela 1.8 bilhão de reais geração de 5.800 empregos há uma política importante a construção e reforma de pontes e viadutos o nosso estado precisa disso principalmente o interior São João da Barra Caxias e Porto Real algumas das cidades contempladas investimento de 430 milhões geração de mil empregos na mobilidade um compromisso deputado do governador Claudio Castro a retomada do teleférico do alemão algumas pessoas entendem não entenderam e a comunidade entende a importância deste modal porque ela leva e traz as crianças para a escola a comunidade precisa disso investimento de 80 milhões geração de 100 empregos deputada Mata Rocha começa agora está firmado no pacto RJ a implantação e pavimentação entre Pavuna e Avenida Brasil um trecho de 4 quilômetros investimento de 900 milhões geração de 2 mil empregos mais mobilidade serão 3.5 quilômetros em 3 trechos entre Neves e o centro de São Gonçalo 297 milhões de reais de investimento 120 mil passageiros por dia é o MUVI geração de 3 mil empregos vai dar mobilidade para toda essa região a metrô leve de superfície na Baixada Fluminense 23 quilômetros passando por Nova Iguaçu São João de Miriti deputado Ratinho Milópolis Mesquita e Belforrocho deputado Schmidt nós estamos tratando de mobilidade para São Gonçalo e Baixada Fluminense com metrô leve retomando uma promessa antiga de dar mais qualidade no transporte público para essa população tão afetada há muitos anos por ausência de política de transporte e hoje atendida no pacto RJ firmado pelo governador Cláudio Castro na cultura deputado Eleomar investimento de 54 milhões de reais obras serão retomadas museu da imagem do som geração de 150 empregos na área social são seis projetos 1.6 bilhão de reais presidente deputado da Tia Ju vossa excelente que já foi secretária de assistência social conhece a pasta entende da necessidade 26 novos restaurantes do povo eu ia elencar todos aqui não vou fazer investimento de quase 400 milhões de reais 42 mil refeições por dia 3 mil empregos mais alimento 52 unidades do café do trabalhador café da manhã preço popular servido nas estações de transporte coletivo o investimento é de 55 milhões o enfrentamento à pobreza ampliação do super rj uma notícia importante o pagamento do auxílio emergencial estendido até o fim de 2022 até o fim de 2022 o deputado Rodrigo Amorim vice co-líder do governo porque aqui não tem vice-líder somos nós dois vice-líder de governo líder Amorim estava presente viu o anúncio desse importante enfrentamento e além disso mais enfrentamento à pobreza abertura de linha de crédito já dá gerio para o super rj o financiamento de até 50 mil sem juros para micro e pequenas empresas investimento de 300 milhões 36 mil novos negócios deputada Renata o auxílio emergencial vai até 2022 estendido está feito o pacto RJ o governador já afirmou esse compromisso com a casa e nós vamos dar continuidade com a palavra o deputado Rodrigo Amorim uma parte excelentíssimo deputado Márcio Pacheco líder do governo demais parlamentares eu ouvi a sua manifestação deputado sobre o episódio de hoje um episódio que de fato chocou todos nós e eu inclusive sou obrigado a dar um testemunho o ex-secretário que foi objeto alvo da operação hoje ele vinha fazendo um bom trabalho no que diz respeito por exemplo ao concurso público é uma pauta antiga aqui da casa eu tenho levado essa pauta em nome do meu mandato presidente eu tenho levado essa pauta a gente sabe que a secretaria de administração penitenciária tia Ju também que preside a sessão é uma defensora dessa bandeira e a gente sabe que havia o concurso de 2003 2006 2012 aberto e o atual o ex-secretário conduziu esse processo de chamamento dos concursados de forma muito eficiente que mereceu os meus elogios durante todas as tratativas todas as conversas com a secretaria de administração penitenciária agora não se pode admitir eu fiz aqui essa interferência na sua fala em primeiro lugar para elogiar o governador Cláudio Castro a fala do governador Cláudio Castro para uma emissora de televisão agora no almoço foi primorosa no sentido de que todos nós fomos surpreendidos inclusive eu estou dando um testemunho de um bom trabalho realizado no que diz respeito ao concurso público a reformulação da carreira agora não dá para admitir qualquer tipo de diálogo com o tráfico de drogas não somos nós que nos fotografamos ao lado de traficantes de drogas então parabenizar o governador pela atitude implacável severa reafirmar os números da segurança pública que num apanhado histórico nunca tiveram tão bons e reafirmar o nosso compromisso de defesa incondicional da segurança pública das instituições e da secretaria de administração penitenciária seja lá quem for o indivíduo pessoa física que esteja à frente de uma importante instituição obrigado obrigado deputado Amorim reiterando que no início da minha fala para concluir mais uma vez digo não cabe aqui o juízo a respeito do ex-secretário hoje respondendo e cabe a ele o direito de defesa e ponto cabe ao judiciário agora fazer esta avaliação ao governador Cláudio Castro coube a mudança e a firmeza de que não há compromisso nenhum do governo com milícia e nem tampouco com tráfico de drogas eu continuo aqui senhora presidente sob sua permissão rapidamente encerrando é porque a leitura mais regularização fundiária deputado Serafini entrega de 132 mil títulos de propriedade foi firmado o pacto RJ do governo do estado nos próximos 3 anos 17 bilhões em investimentos investimentos de quase 80 milhões em regularização fundiária vossa excelência tem debatido este tema na casa junto com o deputado Valdeck atenção ao idoso lançamento de 200 projetos e ações academia da terceira idade investimento de 21 milhões na saúde mais exames construção do Rio e imagem na Baixada Fluminense centro de diagnóstico em São Gonçalo e Casimiro de Abreu deputado da Sera investimento de 135 milhões mais leitos 220 novos leitos na rede estadual e a reforma e construção de hospitais os repasses para as unidades municipais de saúde investimento de 250 milhões proposto no pacto RJ mais maternidade verba para as maternidades municipais investimento de 160 milhões recursos usados para aquisição de equipamentos na educação deputado Flávio e deputado Valdeck escola criativa e de oportunidade retrofit de 50 CIEPs salas de aula 100% digitais horário integral investimento 325 milhões de reais 250 vagas por CIEP mais 12.500 alunos geração de 4 mil empregos construção de 11 unidades escolares está no pacto RJ para os próximos para os próximos 3 anos 130 milhões de reais na tecnologia construção de 800 tecnológicos na segurança pública ampliação do programa bairro seguro que é a polícia de proximidade mais 29 os bairros beneficiados expansão de segurança presente proteção às mulheres deputada Renata ampliação das DEANS deputada mata rocha e da patrulha marinha da penha salas de delegacia especializada investimento de 14 milhões de reais na tecnologia deputado Mink 22 mil câmeras operacionais portáteis agentes de segurança vão usar o body cam está no pacto para concluir deputado o nosso tempo do expediente inicial já esgotou não é possível conceder mais a parte por conta do tempo que já está esgotado um minuto deputada reforço nas estradas segurão de adesivas divisas novos negócios criação de agências do Resolve RJ mais trabalho ampliação das casas do trabalhador o investimento é de 325 milhões para fortalecer a AG Rio meio ambiente a luta contra a geosmina início das obras do novo guandu deputado Luiz Paulo estação terá capacidade de produção de mais de 12 mil litros de água por segundo deputado Mink reforma do Eta Guandu melhoria nas estações de Utinguá Ribeirão das Lais e Acari investimento de 2,5 bilhões e a construção das UTRs construção das URT investimento de 180 milhões para tratar o esgoto e evitar a geosmina o Proáguas sustentabilidade limpa rio na cultura e lazer enfim eu apresentei aqui de forma muito rápida o pacto RJ deputada Célia um pacto que foi firmado na sexta-feira na apresentação do secretariado nos próximos 3 anos 17 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura e nessas áreas que eu acabei de elencar compromisso do governador Cláudio Castro em dar esperança para o Rio de Janeiro nos próximos 30 anos o governo entra na história porque junto com a Assembleia Legislativa um compromisso que temos com a boa versação dos recursos e o compromisso que essa casa tem em manter o Rio de Janeiro de pé nós chegaremos a este pacto que não é só do governo é um pacto de Estado dando ao cidadão fluminense mais vida mais qualidade de vida e com certeza mais vontade de viver no Estado do Rio de Janeiro obrigado presidente presidência encerra expediente inicial eu queria pedir atenção atenção de todos e todas nós temos a presença do presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul do Gabriel eu vou antes de abrir a ordem do dia vou fazer uma inovação aqui convidá-lo para usar da palavra dois, três minutos está fechado o primeiro expediente não está aberto a sessão então ele vai fazer uma saudação para todos nós aqui por favor presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul meu caro presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro deputado André Siciliano seu nome quero cumprimentar todos os deputados e deputadas aqui presentes e também se me permitem o deputado líder da minha bancada do MDB o deputado Rosenberg estou aqui no Rio de Janeiro desde ontem fazendo uma agenda oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul baseado basicamente em dois pontos de interesse nas agendas que tenho cumprido primeiro a questão da privatização da companhia aliás da privatização da concessão de saneamento do Estado do Rio de Janeiro o Estado do Rio Grande do Sul também está debatendo esse assunto que é a questão do saneamento haja vista a promulgação do novo marco regulatório de saneamento no Brasil que determina tarefas aos entes federados estaduais em especial a legislações estaduais a serem formuladas e aprovadas pelas Assembleias Legislativas Assembleia do Rio Grande do Sul está debatendo a questão da regionalização do saneamento e com isso nós temos visitado algumas unidades da federação que já promoveram algumas alterações ao encontro do marco regulatório de saneamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional então quero agradecer a toda a disponibilidade dos deputados e deputadas estaduais ex-fluminenses na medida em que muitas conversas tivemos desde então e ainda hoje à tarde vou visitar a companhia estadual de saneamento do Rio de Janeiro a CEDAI e também o BNDES que tem sede aqui no estado do Rio de Janeiro para falar um pouco sobre essa pauta e a segunda pauta também acompanhada do prefeito de Rio Grande o ex-deputado estadual Fábio Branco Rio Grande é uma cidade portuária do estado do Rio Grande do Sul nós estamos abordando a questão da retomada da indústria naval com conteúdo local ontem visitamos a Petrobras e hoje estamos visitando alguns agentes da Marinha Brasileira no sentido de entender melhor como podemos junto com a Assembleia Legislativa e os municípios interessados nesse processo como é o caso de vários municípios fluminenses em especial a capital mas não só a capital estava falando com a deputada de Angra dos Reis sobre essa temática também falar sobre a importância de ter conteúdo local na indústria naval mesmo que a Petrobras conjunturalmente não esteja executando políticas públicas nesse sentido é muito importante que haja o desenvolvimento científico tecnológico e de geração de emprego e renda no território nacional com essa tão importante indústria brasileira então presidente lhe agradeço o espaço proporcionado quero convidá-los a todos vocês a participar da maior feira do agronegócio brasileiro que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul a partir de 4 de setembro a Expo Inter nós vamos retomar os eventos presenciais com esse importante evento do setor primário brasileiro e estou convidando o presidente André a comparecer na abertura da feira para que a Assembleia Legislativa Fluminense também participe dessa atividade e quiçá possamos lá no estado do Rio Grande do Sul continuar esse importante processo de intercâmbio de ideias e de cooperação parlamentar entre os nossos dois parlamentos desses dois importantes estados muito obrigado pela hospitalidade que recebi aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Obrigado presidente Gabriel será um prazer visitarmos o Rio Grande do Sul que nos deu no ano de 19 muitas alegrias lá com o Flamengo e aí